Filho, sente aqui perto de mim Vamos conversar um pouco Como sempre a gente faz Filho, você nem imagina O quanto lhe admiro E me orgulho em ser seu pai Filho, estamos na mesma estrada Só quero que você Siga todos os passos meus Filho, você em toda a minha vida Foi o mais belo presente Que recebi de Deus Filho, meu querido, amado amigo Obrigado, meu rapaz Por me dar tanta alegria Filho, se precisar conte comigo Porque você é o filho Que sempre sonhei ter um dia Filho, sente aqui perto de mim E vamos conversar um pouco Como sempre a gente faz Filho, você nem imagina O quanto lhe admiro E me orgulho em ser seu pai Filho, estamos na mesma estrada Só quero que você Siga todos os passos meus Filho, você em toda a minha vida Foi o mais belo presente Que recebi de Deus Filho, meu querido, amado amigo Obrigado, meu rapaz Por me dar tanta alegria Filho, se precisar conte comigo Porque você é o filho Que sempre sonhei ter um dia Filho, meu querido, amado amigo Obrigado, meu rapaz Por me dar tanta alegria Filho, se precisar conte comigo Porque você é o filho Que sempre sonhei ter um dia Filho, meu querido, amado amigo Legenda Adriana Zanotto